O cachorro tá me... O cachorro tá me ameaçando de me morder, velho. Calma aí. Puta que pariu. Mata ele. Filho, vamos comprar comida? Não precisa de comida. Comida, comida, comida. Vamos. Não tem medo, eu tô mais bom. O Dedé sempre foi seu irmão. Vamos lá, filho. Vamos seis dois comigo. Ah, fechou a cabine de chó. Ele nasceu do BK. Ah, ele é filho do BK. Meu Deus. Vai ter que pedir berço. Eu não vou P1 não. Meu cachorro tá me morder toda hora. Tá derrotando o P1 aqui, vai. Embarca. Ah, tem que respeitar seu irmão mais velho. Vai, filho. Vou aumentar, Gustavo. Qual? O Carioca, lanche? Vai lá no ponto de sábado. Tira o... Ai, que sem vergonha. O quê? Tira a musiquinha, por favor. Eu tô tentando tirar, não consigo. Pronto. Ai, boa. Eu vou tirar. Porque pra mim não tem musiquinha não. Ai, tirei. É, eu não sei por que pra mim aparece. O chão me mordeu de novo. Mordeu aqui na pressa. Tô sem cinto. Ai, ele foi. Ele foi. Vai dar zimbus. Você viu, NZ? O quê? Mas, ô, filho. É, vai em qualquer... Eu acho que é melhor no ponto de sal mesmo. É mais rápido. É aí em cima? É. Óbvio. Ele já acordou na cidade, galera? Será que já acordou? Dá a minha volta. Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vem meu cachorrinho assuado. Comprar como? A sua patroa tá chamando. Já vou, já vou. Pera aí, Matinho. Vou responder rápido. Eita, arrancaram minha mesa daqui. Certinho, irmão. Valeu, obrigada. Valeu, valeu. Mandrax. Vale, doutora. Opa, bom? Bom. Vê pra mim cinco... Comi de cinco bebidas, por favor. Oi, Mandra. Oi, meu amor. Você tá boa, princesa? Tu tem, Mandraka? Tô bem, e você? Cinco, cinco? Eu vou só... Só a bebida falta. Tô bem, meu amor. Tô bem. Ah, não. Tem tudo aqui. Três, quatro. Só falta um coração. Toma aqui, ó. Quanto fica? Mil? É mil, né? Pode pagar pra ele, que eu vou... Tá bom. Você não quer, não? Se não precisar pagar... Eu quero, né? Mas... Qual que é o passaporte? Sim, patroa. Sumida? Ah, então, mulher. O que aconteceu? Não tô lembrando de muita coisa. Ah, entendi. Oi, minha princesa. Mas eu só sei que eu tô sofrendo. Oi, meu amor. Eu tô sofrendo. Tudo bem? O que é você tá sofrendo? Ah, amiga. Sabe como é, né? Eu não lembro. Eu vou te fazer mais um coração, tá? Que tá faltando. Tá bom, amiga. Não, amiga. Eu não faço um pra ela. Eu só sei que eu tô sofrendo. Amiga, vê quantas bebidas eu já te passei, que eu já tô confusa. Veja. É, comida deu certo. Não. Deu certo. Agora deu certo, né? Não, amiga. Você mandou uma a mais. Peraí. Tem problema. Pode ficar. É, vê quantas bebidas faltam. Falta uma bebida. Três coração cheio e três bebidas. Prontinho. Qual que é o passaporte? 32, 25, bebê. Bom? Volta aí. Vou fazer ali pra tudo. Voltou. Aí, bom. Aí sim. Quem que é aí? Eu sabia. Sempre. Brenox, pô. Pô, mas você tava de férias, né? Eu tava só... Qual que é, Mandra? Desculpa. 32, 25, amor. Obrigada, vida. Obrigada, princesa. Beleza, agradeço. Qualquer coisa, eu tô aí. Beijinho. Beijinho. Como é? Pois eu tô mais resolvendo uns bagulhos, saca da vida, pessoal. Assim, tá? Ah, sim, pode pá. Aí eu voltei. Tamo precisando de mecânico, viu? Se quiser brotar... Eu moro... Eu só tô... É porque eu fiquei um tempinho fora, eu não sei como que tá a cidade. Deixa eu só me adaptar aqui de novo, aí eu volto lá pra você me colocar. Beleza, show. Obrigada, Brenox. É nóis, meu mano. Reage, mulher. O quê? O quê? Desculpa, patroa vai agir igual as balenas pra conquistar o biquíni. Como assim agir igual as balenas? Não entendi. Já colocou o cropped. Verdade, amiga. Vou reagir. Tem quantos monitores? Tenho dois. Eu vou ter que pôr a roupa das balenas. Tá bom, amiga. Será que ele não vai? Oi, amiga. Você tá sofrendo por que você está sofrendo aqui, cara? Amiga, eu tô sofrendo, mas eu tô sem memória. Você tá sem memória? Eu não sei por que, mas eu tô sofrendo. Ah, eu queria lembrar sua memória, mas eu não sei se eu posso, entendeu? Porque eu escutei... Sabe? Você escutou? Escutei, amiga. Ai, é foda, amiga. Mas assim, eu só sei que eu nunca mais aposto em ninguém. Ninguém. Tem tema que me fez. Uai, mas vai ser o mesmo local lá que tá indo agora e eu. Não, não, não. Ai, amiga. Onde vocês vão? Não que seja da minha conta, né? Longe de mim. Ronyão, Ronyão. Ronyão. Assim, sabe, volta lá no HP e tal. Essas coisas. Eu vou te contar, mas... Mas você ouviu aqui dentro? Sim. Ah, tá, me conta. Só que você não pode contar que fui eu? Não, ninguém vai saber, amiga. Vai morrer aqui. Entendeu? Tipo assim, eu sei que você estava apaixonada, assim, por um senhor chamado BK. BK. Certo? Aham. Ele te sequestrou, tentou matar você várias vezes. Uma, você conseguiu escapar. Na última, eu não sei o que aconteceu. Se você tentou escapar ou não. Provavelmente, eu acho que você não conseguiu. Mas eu só sei que ele tentou te sequestrar várias vezes. Ele tentou me sequestrar várias vezes? Sim. Ele conseguiu. Tá tomada? E uma delas, você saiu viva, sabe? Acho que se você abrisse o seu Instagramzinho aí... Ah, sim. Cala a boca da menina da festa. Eu também, que dessa última vez você não ia sair viva, não sei o que aí, eu já não sei mais o que aconteceu. Mas você estava... Um apitozinho, sabe? Entre vocês. Ai, amiga, que abalo. Não, mas agora é cair pra pista, superar, né? Solteira, enfim, né? Pegar todo mundo. Tá doido, eu vou nada. Não quero mais ninguém nessa porra. Tentei uma única vez pra nunca mais. Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser bandida. Eita, caralho. Eu vou cair pra pista pra quebrar carro. Eu vou roubar caixinha. Eita. Vou passar lockpick. Vai passar lockpick. Vou dar voz. E vou dar voz já falando assim, desce e quebra. Você vai ver. Caralho. Você vai ver outra patroa. É isso, porra. É isso. Ah, você vai ver. É, se eu souber aqui, mas alguém... Eu estava pensando, sabe, em sequestrar essas pessoas com seu coraçãozinho aí, sabe? Eu não gosto não, sabe? Minha princesa. Ninguém mexe com minha princesa, não. É isso aí, amiga. Eu e você pelo mundo. Ninguém mexe com minha princesa, não. Eu vou me vingar ainda, tá? Você vai, amiga. Bom. Então fechou. Sou eu e você pelo mundo. Meu carro tá ali na frente, amiga. Se você puder... Eu quero ver. Mas eu não vou deixar barato. Não, amiga. É eu e você pelo mundo agora. Acabou. Acabou a brincadeira. Agora é só pela bandidagem. Acabou. Você vai ver. Vou até usar uma droga aqui quando eu for cair pra pista. Caralho. Quem que é isso daqui? É meus filhos. São meus filhos. Cuida da sua mão. Que é um menino. Cacete. Eu acho que é tudo filho do falecido. Agora acabou. Oh, fechou. Fechou, mãe. Cuida da sua mãe, não. Obrigada, gatona. Beijo. 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 E é pra onde agora? Mecânica. Precisa fazer 10 lockpicks pra entregar pro vovô? Nossa, eu esqueci. Eu posso abrir? Pode, pode. Eu vou comprar farm também. Vou mandar um dinheiro pro meu pai comprar farm. Pera aí. Mas que a farm não tá mais no banco principal. Tá no do líder, galera. Tava pegando pra fazer consumo próprio, benefício próprio. Ah, bem, o que eu não sei. Ah, é que uma vez eu... O seu ente eu pedi no que tava fazendo cachorro. Becá acordou. Becá acordou, gente. Será? Vamos ver. Ah, se eu não me procurando, deixa eu ir pra lá. Agora é caipista mesmo, da tia. Ai! Desculpa, perdão. Aí é. É, peraí. Procombo, famí? Ô, Sussu. Peguei, pega aqui. Tá. Não vai ser no celular de novo. Vou ligar pra eu perguntar qual o número da camisa. Eu esqueci. Ah, não. Pelo amor de Deus. Por favor. Aí tem gente que ir pra ela aqui. Porra, não pode, véi. Comprou celular, mano. 700 pontos de celular. Ai. Vai, liga e me devolve. Sussu tá brava hoje. Caraca, Sussu. Fui a melhor sussa que eu pude ter na match. Sério. A mina, ela é braba. Braba. Ela é a melhor dona daqui. Sério. Tu vai deixar no bocão e lá embaixo agora? Ô, minha. Tá enganando o cliente. Que cliente? Bora, bora, bora. Não, patrão. Manda mensagem, por favor. Tá enganando o cliente? Que cliente? Não, não. Vou matar nunca mais o biquinho. Acho que eu aprendi. Tô mal. Vamos ligar pra ele. Será que ele acordou? Ai, tô precisando de kit. Deixa eu ver. Ô, amiga. Oi. Você já falou com a Turquia hoje? Não, minha filha. Deixa eu te falar. Eles vieram aqui. Dá lanchinho de graça. Ontem me fizeram de danada. Me deram tapa na cara. Turquia dando lanchinho de graça? O que eles estão fazendo? Voluntariado? Um caminhãozinho, um caminhãozinho todo... Fome zero? Um caminhãozinho todo personalizado, tu acredita? Mentira. O FJ, aquele duro. Aham. Veio dar aquele lanchinho pra todo mundo na MAC. Ainda foi lá na polícia. O FJ foi na polícia? Aham. Entendi. Você vê o nível que a gente tá, minha filha. Horrível. Ainda deram lanchinho de graça pra nós. É isso aí que eu falei. Eu não te apanho na cara, hoje eu tô ganhando lanche. Tristeza. Nossa, amiga. Sério. E todos eles com uniformezinho do Carioca. Do Carioca ainda. Turquia com uniforme do Carioca? Uhum. Estranho, né? Estranho. Também achei. Vou ligar pro BK pra falar se a tropa dele virou tropa de chapeiro. Eu entrei na chapa, mas não fui eu que fui trabalhar na cozinha. É uma cozinha, né, porra? Fala aí, fala aí. Eu sou mecânico ali rapidão, valeu? Como é? Você que está com o mecânico ali rapidão, valeu? Se ele tá em serviço ou não? Ele não tá em serviço não. Ah, então pode levar. Pode ir. Pode levar. Nem chama a polícia. Pode ir. Só segue. Rapaz, você vai entrar na chapa, em Portuga? O que é entrar na chapa? Essa palavra não me é estranha. Vou entrar na chapa balando agora. Puta que pariu. O dia que o cara desabora pra cá comigo. Fala comigo, tá fazendo o que eu tô? Tô de bobeira aqui na MEC. Consegue brotar aqui no QG? Vamos trovar um papo com o povo. Manda... Manda alô aqui pra mim. Vou te mandar aí, valeu. Já, já. Olha, ela já até tirou o salto. Olha. Amiga, agora eu sou na Nola. Eu já volto rapidão, tá? Você quer ir comigo? Eu vou lá na Malta. É que você não... Não, pode ir só. Gratidão. Obrigada, não gosto. Tá, já volto rapidão, amiga. Tá, já volto rapidão.